. 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 Tem mais gado aqui, né? É, não pra tá bacana. Tem papai. Pai, mas aqui é um cavalo. Cavalo, deixa o pai pegar um lá. Pai, pega aqui. Cadê a corda? A corda eu vou te pegar lá. Menininha aí, ó. Pra quê? Pra que? Aí acabar e mergulhar de mergulhar lá embaixo. Aí deve o quê? Deve. Manu. Calma, calma. Ah! Vamos ver as abelhas. Baaaar! 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 Você já mandou ele pôr ele pôr ele? De quem, Gracie? O menino que beijou, que era um paqueteiro de arroz. Ele trouxe as abelhas e vai lá pra lá do rio. Correu das abelhas e foi pra lá pro rio. Não fala, o bicho é tantã. Tantã? Não veio mais, né, Bruna? Quanto vale um saco de arroz? É que tá quarenta. Tá super bom, então. Tá quarenta. O que é o chão? Opa! Opa! Pega ela o saco de vaca. Opa! Escolta as pernas. Pega ela o saco. Pega ela o saco de perna. Pega ela o saco de perna. Lava. Acho que no o eveu, né? Olha aqui, beijão, filma. Morte, é você. Olha o saco de perna. Olha ela o saco de perna. Olhe lá o saco de perna. Aê lá que morte foi do doutor. Ai, ai. Esse abelha meu deus. Tem polvo, né? Mas cadê o gosto? Cadê o meu pau? Cadê o pau dela, carinha? Vai lá, cutuca bem ela que se pauta. Cadê o meu pau? Não foi fazer cocô? Eu vou achar. É guaiabeira mesmo? Não tem um bichinho andando aí dentro? Ou só a metade dele? Tem bigato, não? É, né? A outra nunca quis vir, né? A outra nunca quis vir. Pessoal! 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 Não, pia, tem abelha lá. Não é. Ela tá com pedaço. Aqui, aqui! Pessoal! 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 É guinha, pocotó, pocotó, pocotó! Pessoal! 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 Cheio de fava aqui! Ó! Que delícia! Que delícia! Estou falando, as abelhas estavam... Estava na hora do armosco. Olha aqui! Ah, você demorou pra ver. Guilherme, cuidado aí! Guilherme, não chega perto não! Não dá nada não! Não dá nada! 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 Eu quero! Que saudade da prima! O privado tem como que não caiu. Fizeram uma cumba aqui atrás da privada. Pocatá, pocatá